Teoria de conjuntos. O conceito de conjunto aparece em toda matemática. Neste capítulo, introduz a noção de terminologia básica e teoria de conjuntos usadas ao longo deste livro. O capítulo encerra com a definição formal, indução matemática e exemplos. Conjuntos e elementos subconjunto. Um conjunto pode ser equilibrado com qualquer coleção bem definida de objetos conhecidos como elementos ou membros de conjuntos. Geralmente, se empregasse as três maiúsculas A, B, X, Y, para denotar os conjuntos das três maiúsculas A, B, X, Y, para denotar elementos e conjuntos sinônimos para conjuntos de classe e coleção de família. A pertinência em conjunto é denotada no seguinte. Se A pertence a S, denota que A pertence ao conjunto S. Se A e B pertence a S, denota que A e B pertencem ao conjunto S. Aqui pertence ao símbolo que significa elemento D. Empregamos não pertence, quer dizer, não é o elemento D. Especificando conjuntos Há essencialmente duas maneiras de especificar um conjunto em particular. Uma delas é possível listar os seus elementos separando as ígadas e contindo em chaves. Em segunda maneira, estabelecer a propriedade se caracteriza os elementos a um conjunto. O exemplo listado a essas duas notações são 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e B, X, é tal X que inteiro é X maior que zero. Ou seja, consistem os números 1, 3, 5, 7, 9, segundo conjunto qual se lê. B é o conjunto do X, tal de cada X é inteiro para o par e X é maior do que zero. Corresponde ao conjunto B, conjuntos e elementos são inteiros e pares positivos. Observe-se que a letra, geralmente X, é usada para denotar elementos típicos de um conjunto. A linha vertical se lê tal Q, a vírgula se lê I. Exemplo, o conjunto A acima também pode ser escrito de A, X, X, tal X é o elemento positivo ímpar, maior, menor que zero. Essa anotação dos autores pode parecer confusa para o leitor, pois nada impede que o conjunto tenha como elementos seus conjuntos. Não podemos listar todos os elementos do conjunto B, que é sem dado. Apesar de frequentemente especificarmos, especificamos tal conjunto como B igual a 2, 4, 6. Onde assumimos que todo mundo sabe o que queremos dizer. Observe que 8 pertence a B, mas 3 não pertence a B. Se R é igual a X, tal X é a potência elevada por 2, menos 3X mais 2 igual a zero. F é igual a 2, 1 e G é igual a 1, 2, 2, 1. Então, R é igual a F e é igual a G. Enfatizamos que o conjunto não depende de maneiras dos seus elementos e são colocados em um conjunto que pertence ao mesmo dos seus elementos e são repetidos ou rearranjados. Mesmo que possamos lidar com o elemento do conjunto, isso não pode ser prático, ou seja, escrevemos um conjunto listado dos seus elementos. Somente se o conjunto contém poucos elementos, caso ao contrário, escrevemos-se um conjunto da propriedade e caracteriza os seus elementos e subconjuntos. Suponha que todo elemento de um conjunto A também é um elemento de conjunto B, ou seja, suponha que A pertence a A, implica que se A pertence a B, então é dito que A é o subconjunto de B. Também dizemos que A está contido em B, ou B contém A. Essa eleição escrita A está contido com B, ou B contém A. Dois conjuntos são iguais se ambos têm o mesmo elemento, ou equivalente se cada conjunto está contido no outro, ou seja, A igual a B se somente A contém B, e B contém A contido A. Se A não é o subconjunto de B, isso pode ser menos de um elemento A não pertence a B, escrevemos A não pertence a B. Considere os conjuntos A, 1, 3, 4, 7, 8, 9, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, 1, 3. C está contido em A, C está contido em B, uma vez que 1 e 3 são elementos de C, também são elementos de A e B, mas B não está contido em A, pois alguns elementos de B, por exemplo, 2 e 5, não pertence a A. Analogamente, A não está contido em B, propriedade 1 é a prática comum da matemática colocar a barra vertical ou uma barra sobreposta para um símbolo indicado, ou negativo de um símbolo. A propriedade da sentença A, que está contido em B, exclui a possibilidade de A igual a B. No fato, para o conjunto de A, temos A que está contido em A, uma vez que trivialmente todo elemento de A pertence a A, contido se A está contido em B, então a lei corre. Primeiro, se A é um elemento de subconjunto próprio de B, às vezes escrito como A, que está contido em B, propriedade de 3. Suponho que o elemento do conjunto A pertence ao elemento do conjunto B, e todo elemento de B pertence ao conjunto C. Então, claramente, se cada elemento de A também pertence a C. Em outras palavras, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Observações acímos implicam o seguinte teorema. Teorema 1.1. Seja A, B e C, conjuntos quaisquer, então A está contido em A. Se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. Se A está contido em B e B está contido em C, então A igual a C. Símbolos especiais. Diversos subconjuntos ocorrem em diferentes textos usando símbolos especiais para eles. Alguns desses são símbolos. N é o conjunto de números naturais inteiros e positivo. 1, 2, 3, 4. Z são os conjuntos de números inteiros. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Q são os conjuntos de números racionais. E são os conjuntos de números reais. C é um conjunto de números complexos. Observe que N está contido em Z, Z está contido em Q, Q está contido em R e R está contido em C. O conjunto do universo é o conjunto vazio. Todos os conjuntos sob investigação de qualquer aplicação da teoria do conjunto são considerados membros de um grande conjunto fixo chamado de conjunto do universo. Qual detonamos por U? A não ser alguns ao contrário do que estabelecidos ou inferior. Dados do conjunto U, da propriedade de P, pode não haver qualquer elemento U que tenha propriedade de P. Por exemplo, o conjunto a seguir, notei, se X é tal X, que o inteiro positivo é X elevado a 2 igual a 3. Tal conjunto de elementos é chamado de conjunto vazio. O conjunto nulo é denotado por... Existe um único conjunto vazio, ou seja, S e T, que são ambos vazios. Se S é igual a T, talvez eles... Exatamente os mesmos elementos, a saber nenhum. O conjunto vazio também é um conjunto de qualquer conjunto. Assim, temos o seguinte resultado simples que escrevemos formalmente como o teorema 1.2. Para o conjunto A, temos o conjunto vazio que contém o universo. Conjunto de juntos. Dois conjuntos A e B são chamados de juntos. Eles não contêm elemento algum, nem comum. Por exemplo, suponha que A, 1, 2, 3, B, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, são elementos de juntos. A e C são de juntos, mas B não são de juntos, pois B e C têm elementos em comum. 5 e 6. Observamos se A e B são de juntos, então nenhum deles é sobre o conjunto do outro, a menos que seja do conjunto vazio. Diagrama de Venn. Um diagrama de Venn é a apresentação pictórica de conjuntos, na qual são conjuntos representados por áreas delimitadas no plano. O conjunto universal é representado por um inteiro de um retângulo. Os conjuntos são representados por discos dentro de um retângulo. Se A contém B, então um disco representado A está completamente dentro de um disco representado B, como uma figura. Se A é igual a versão de juntos, se A é igual a versão de juntos, se então um disco é representado A separado a um disco é representado a B, como uma figura 1 e 1 e B. No conjunto A e B são dois conjuntos aplicários, possíveis que alguns objetos estejam, mas B não estejam em alguns de B. Não adiagem para ambos, agora me cansei, página 4.